Olá a todos, meu nome é Márcia e o trabalho tem como tema o estudo da resistência à corrosão em embalagens de alumínio de gás refrigerante. Uma revisão. As primeiras latas de alumínio foram inseridas no Brasil em 1972, mas somente em 1979 é que elas começaram a ser comercializadas pela Latasa, em Pousa Alegre, em Minas Gerais. A pesquisa se caracterizou de forma bibliográfica, conteúdo descritivo, explicativo e exploratório. Houve também o desenvolvimento do triângulo da corrosão, com o objetivo de determinar meios, materiais e condições operacionais para propor uma técnica protetiva. Sobre os resultados. As latas de alumínio demonstraram, sim, resistência à corrosão. As falhas ocorridas são, por sua vez, consequência da cadeia de distribuição, ocasionada tanto por falha humana como também mecânica, caso haja um vazamento primário. O mesmo poderá, sim, dar origem a uma série de outras falhas, ocasionando a corrosão secundária e podendo chegar a casos mais sérios e acabar gerando um colapso no setor. Podemos acrescentar também que, através das pesquisas, foi possível observar que ainda não há estudos que comprovem, cientificamente, a ligação da corrosão gerada nas latas com problemas relacionados à saúde. Visto que o nosso organismo é capaz de absorver o alumínio pelo trato digestivo, desde que não seja consumido excesso. E, caso isso aconteça, o próprio corpo, ele acha com defesas naturais, expulsando o alumínio, até que o equilíbrio do nosso organismo seja reestabelecido. Durante as pesquisas, também foi possível identificar que o meio atmosférico e o gerador de umidade é um dos principais problemas causadores da corrosão nos metais. Visto que, quando as latas de alumínio são expostas a diferentes condições climáticas e também a falhas humanas e mecânicas, ocorre a quebra da proteção pré-estabelecida pela película protetora. A realização desse trabalho possibilitou o conhecimento mais aprofundado sobre o processo corrosivo. Desse modo, foi possível apresentar aspectos fundamentais quanto à corrosão das latas de alumínio e os procedimentos referentes à proteção do mesmo, destacando as suas peculiaridades e desafios vivenciados pelas indústrias que fabricam as embalagens. Com base nas pesquisas realizadas e com a série do triângulo da corrosão, foi possível sim identificar os fatores externos como pH, temperatura, condições climáticas, a composição dos refrigerantes, a umidade e o oxigênio, que são os principais responsáveis pelo desenvolvimento da corrosão nas latas. Visto que a falta de cuidado e do manuseio das embalagens, a composição dos refrigerantes, os agentes atmosféricos, são sim capazes de acelerar no processo corrosivo. E é isso. Obrigada.